Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o ator Evan Ayres e apresentador aqui do canal Costurar e Figurinar. Hoje eu venho ensinar para vocês como aplicar botões ritas com um balancinho graziano, isso mesmo. Se vocês gostaram do assunto, fique por aqui, assista o vídeo até o final. Ah, mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para não perder nada do que se passa por aqui e também nos siga nas nossas redes sociais para não perder nada do que se passa por lá. Essa série para que serve o balancinho graziano, ela é composta de 10 vídeos, que no qual eu ensinarei a utilização do balancinho graziano número 7 em aplicações como botões flexíveis, botões de forrar, botões de pressão, botões de pressão 10,35, 10,38, rebites, grampos, ilhoses e arruelas, pérolas e botões ritas. Todos esses componentes enriquecem as nossas criações em nossos ateliês. Se vocês não conhecem alguns desses componentes que acabei de citar, assista os nossos demais vídeos. Mas, para o perfeito funcionamento do balancinho graziano número 7, é muito importante que vocês assistam o vídeo de instalação e apresentação, que no qual eu tiro dúvidas sobre mitos e verdades sobre o balancinho. Então, se vocês ainda não assistiram, eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição deste vídeo. Agora, feito tudo isso, bora lá! Prontinho, galera! Essas aqui são as matrizes necessárias para a colocação dos botões ritas. Mas, para isso, existe esse kit com quatro matrizes para os dois tipos de botões ritas, né? Tem o tamanho de 10 milímetros e o de 12. Sendo que, destas quatro matrizes aqui, somente usaremos três para cada tamanho. Pois, essas duas aqui podem serem usadas tanto para colocações dos botões de 10 milímetros ou de 12. Como vocês vão poder ver lá na frente. Botões ritas são famosas nas confecções de vestuário infantil, de bebês, feminino, artesanato, embalagens e entre outros. Deles, a gente encontra em várias cores. Existe uma infinidade de cores de botões ritas. Mas, esse kit de matriz aqui, ele serve para os dois tamanhos. Porque a única diferença é 2 milímetros de um pino para o outro. Ou seja, como eu costumo dizer, acabamento. A diferença é 2 milímetros. As demais peças são o mesmo tamanho. Então, vamos lá! O botão ritas, eles são compostos por 2 pinos, 1 fêmea e 1 macho. Ou, de 10 milímetros. Ou, 2 pinos de 12 milímetros, 1 fêmea e 1 macho. Os botões ritas também são conhecidos como botões plásticos de pressão, ou botões de pressão plásticos, ou botões tic-tac. Ah, vocês devem estar me perguntando. Eu falei dessas 4 matrizes, mas e essas duas aqui? Vamos lá! Essa aqui é uma matriz vazador. Ou seja, para poder instalar o botão ritas, a gente precisa fazer um furinho para os pinos. Então, você pode fazer o furinho com este furador aqui, ou agulhão, como é chamado, né? Ou você pode usar a matriz de vazador. Eu prefiro utilizar a matriz de vazador, porque, como eu estou usando um suede, ele é mais áspero, esse suede que eu estou usando, então, fica muito mais preciso o trabalho, quando a gente se utiliza vazador, do que ficar furando a mão com esse agulhão, ou furador, como é conhecido. As matrizes que têm esse parafuso aqui, tanto a matriz de aplicação, como esta, quanto a de vazador, tendo o parafuso aqui em cima, elas têm que ser encaixadas aqui. E a parte de baixo possui somente este pino aqui de encaixe, que será posicionado aqui, tanto para matrizes de colocação, como esta, ou vazadores. Mas lembro que, sempre é necessário, após colocá-las, apertar este parafuso aqui. Mas, antes de instalar as matrizes no balancinho, vamos entender quem vai aonde. O pino vai encaixado aqui, na parte de baixo da matriz. Vê como fica perfeito. A fêmea vai encaixado nesta daqui, que é um pouquinho maior, desta forma, ó. Prontinho. O macho furinho aqui, desta matriz que tem a borrachinha preta, ela é um pouquinho menor, então encaixa perfeitamente também, assim. Prontinho. Peguei este pedaço de suede, cortei neste formato de porta-moedas, para poder ficar mais fácil a visualização. Mas, antes, deixa eu deixar aqui. Mas, antes, o que é que eu fiz? Eu já apliquei o botão Ritas, número 10, para ficar mais rápido o vídeo. Então, o de 10 milímetros já está pronto. Agora, vamos fazer o de 12. Mas, antes disso, temos que fazer a furação aqui e aqui, com o nosso vazador. Então, bora lá! Vamos colocar a base, aqui embaixo. e apertar o parafuso. Agora, vamos pegar a matriz da parte de cima e rosqueá-la. Agora, com o nosso pedaço de suede, que já está marcado aqui e aqui, vamos fazer a furação. É só pegar aqui, marcar direitinho, ó, está vendo aqui, ó? A precisão. Pronto! Está furado. Deste outro lado, da mesma forma. Então, vamos lá, marcar direitinho. Pronto! Já está furado. Super simples e prático. O nosso tecido já está furado. Olha que perfeição que fica com o vazador. Fica muito perfeito. Agora, o que que vamos fazer? Agora, vai mais uma dica do Evan. Geralmente, as fêmeas são colocadas para a parte externa das nossas peças. Ou seja, se aqui é uma bolsinha com esse suede, a parte externa será a aba da bolsinha. Então, é aqui que a gente vai aplicar a fêmea. Então, o acabamento da fêmea sempre será o pino para fora. Já o macho sempre será o pino para dentro. como acabamento. Entendeu? Então, vamos lá. A fêmea, o acabamento é para fora, sempre de nossas peças. Seja bode, de bebê, seja blusinha, sempre a fêmea será a parte que ficará visível de nossas peças. Então, vamos pegar o pino aqui e ir lá para a máquina colocar a nossa fêmea. Bora lá? Vamos colocar a matriz da parte de baixo no local que eu já expliquei para vocês. Aqui, ó. Aqui e apertar o parafuso. Pronto. Já pluguei a fêmea, agora vamos colocar no balancinho. Fêmea no seu devido lugar. Agora, é só pegar a peça com o pino para baixo e posicionar. posicionado, vamos só abaixar simplesmente assim. Prontinho. Já está aplicado a nossa fêmea. O mínimo de força necessária para a aplicação de um botão Ritas. A nossa fêmea já foi colocada do lado direito da peça. Agora, vamos pegar o pino e colocar no avesso da peça para poder fixarmos o macho. Agora, bora lá para o balancinho. O nosso macho já está plugado na parte de cima e vamos colocar ele assim. Como foi feito o anterior, que seria a fêmea. A nossa base não precisa mudar porque ela serve para os dois pinos. Então, a gente não precisou mudar a nossa base aqui. Continua a mesma. Agora, vamos pegar a nossa peça, no caso, vamos colocar da mesma forma que foi feito o anterior. Abaixar super leve. Olha agora. Pronto. Já foi instalado. Tira aqui. O nosso macho já foi instalado. Nosso macho já foi colocado. Agora, é só plugar desta forma que todo mundo já sabe. Não é verdade? Pronto. Então, nós temos aqui o de 12 milímetros instalado e o de 10 milímetros instalado. Viu como foi super rápido, fácil e prático? Não precisei fazer força nenhuma no nosso balancinho porque o nosso balancinho número 7 possui a pressão de 120 quilos. Ou seja, ele faz toda a força para nós. Se vocês gostaram deste vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho para não perder nada que se passa por aqui. Curta e comenta para ajudar no crescimento do canal e nos diga o que você gostaria de ver por aqui. E também nos siga nas nossas redes sociais para não perder nada que se passa por lá. Então, galera, um beijo grande e tchau, tchau. Na descrição deste vídeo tem links, endereços e telefones de contato de revendas dos produtos originais Graziano. Então, mais uma vez, um beijo grande e tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, Amém.